Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Então é galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E eu dessa vez trago pra vocês aí o servidor de Badwars aqui atualizado pra versão 1.0.6 Eu sei que tem bem pouco servidor funcionando, principalmente nessa atualização que saiu há pouco tempo Então se você quiser tá jogando, o IP vai tá aparecendo aqui na tela agora, ok? E eu vou tá jogando aqui mostrando pra vocês a atualização também que teve nesse minigame E chamei aqui o agente, falei agente? Fala galera, gente plurinária aí, vamos testar isso aqui, eu espero que eu consiga ganhar E a gente tem que cair no mesmo time, hein? Verdade, galera, eu vou mostrar pra vocês, aqui é uma modificação muito fera Então assim que a gente pegar uma partida, nós voltamos Voltamos aqui galera, estamos no mapa de tips E deixa eu ver aqui ó, já tem um amigo aqui Ô amigo, deixa eu te deolinho pra cá Opa, eu tô bugado Opa, você tá bugado? Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui Ai, ai, opa Opa, ainda faltou muita coisa pra comprar aqui Amigos Nossa, sério, o que falta pra melhorar no Bad Walls É só eles colocarem mais gerador Porque pelo amor de Deus, o começo é muito competitivo Sim, muito E eu acho que você... O começo gera discórdia Se você tiver num dia mal, você diz, tipo, você dá a barra Você sai Fala, não aguento mais isso Adeus, mundo Já entra no Rage Frenético Sim, aí já vai embora já Procurou outra partida Pra jogar sozinho, pra não dividir com ninguém Deixar vocês aí Eu vou comprar argila aqui Enquanto isso eu vou fazer na ponte Tá E olha só, galera Uma das coisas que modificaram aqui foi argila Antes era bloco de arenita E agora nós temos argila, ok Vou comprar aqui também Uma picareta de pedra Beleza E agora eu preciso juntar mais pra pegar argila Sim Argila, argila Ô amigo, deixa a argila aí, ó Argila O tempo que você tá pulando aqui Já deve ter construído uma casa Com o tanto de argila que você pegou Verdade? Ai, ai que... Você quer fazer a ponte ou pode fazer? Eu vou fazer o começo pra mostrar pra galera a modificação Beleza Eu vou proteger a cama com argila, então Beleza Vamos lá, galera Vou pegar aqui os bloquitos Ok Pegar tudo que eu posso Ó, vai dar mais Foi Beleza Agora é o seguinte Olha só a mágica acontecendo, galera Olha só isso Que da hora Que fera isso Olha isso O time que você for A argila vai automaticamente mudar pra essa cor, galera Olha só que fera Isso aqui não tinha antes, tá? Entrou aí com a atualização do servidor Eu só não sei se entrou na versão 1.0.5 ou na versão 1.0.6 Mas tá funcionando nas duas versões O que é muito fera mesmo Então, bora que bora Inédito Bora lá Beleza Já vou Avançando Espero não cair Ei Ai, 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 ai Anda pra trás, anda pra trás Uh, uh, uh Caiu Michael Jackson, Michael Jackson Meu amigo matou Nossa, não renderizou a metade do Paranauê pra mim, mano Que susto Nossa, cuidado aí Caraca O que tá acontecendo? Valeu, amigo Sério Você salvou agora O dia Eu ia perder minha picareta de pedra Ok Vamos indo Não tá renderizando pra mim, galera Essa parte Eu não sei porquê Olha só Fica bugada What? Tem que renderizar Vai, meu filho Renderiza aí Aí, renderizou Nossa, tive que avançar no Paranauê pra renderizar Eu não tô te vendo Tive que andar, tipo Tô aqui no meio já Ai, tem alguém aqui Que tá vindo bloco Tem um cara Pera Não Não tem ninguém aqui, não Oxi, o cara tá quase me matando Parado no lugar, cara Calma, calma Cadê, cadê? Pera Matei, matei Boa Tem que tomar cuidado pra ninguém ir lá no nosso time Opa Tá Vem cá, vem cá Ah, você aqui, ó Eu não te vejo Eu não sei porquê Eu tô fazendo a ponte aqui, ó Pro time Ih, eu não sei que time é aquele Mas eu tô fazendo Tá vendo a ponte verde sendo feita? Vermelho, eu acho Vamos que vamos Você tem mais bloco? Tenho Calma, então Acabou meus blocos Vai, vai, vai Tô indo Tô indo Tô do outro lado, eu acho Mas você não tá aqui? Não Mas olha as costas Cobre as costas Isso, isso É você É você, vai Pode ir Sobe um pro alto Pra gente pular lá Isso Eu tô vendo se tá vindo alguém Não, acho que tá bom já A gente vai e pula Pode ir Acho que já dá Fiquei preso na teia Mata, mata, mata Vai, vai, vai Ah Uma cama foi destruída Mano, você quebou a minha cama Você roubou Eu fiquei com medo de Nossa, você não chegar a tempo Ah, mano Mata o cara, mano Mata o cara Tentando Foi Opa Vai, vai Caraca Morreu, morreu Tem mais um Tem mais um Não, o cara que tá aqui é do nosso time Ah, tá, beleza Eliminamos E a nossa cama A nossa cama tá Tá inteira ainda Que eu não tava mostrando nada aqui Eu tô sem bloco Isso, valeu Ah, vou pegar esse ar aqui pra mim Tá dando sopa O cara do nosso time O nosso é o verde, né É O cara do nosso time Tá roubando o tijolo da elite Tipo, ele não quer mais ficar O nosso time pegando o tijolo Cansou, acabou Tem o cara do nosso time Falta só a cama do amarelo Falta a cama do vermelho, aliás Vamos pra lá Sim Pera, deixa eu passar por aqui Opa Vou te esperar pra gente ir junto Pode ir, pode ir que eu tô vendo Pra mim vai demorar um pouco pra renderizar Mas pode ir Beleza Dá pra ir? Fui Tá, também tô indo Acho que o cara destruiu já Já destruiu Já? Já destruiu Só matar Só matar nós ganha O cara do nosso time Tem um lá no meio Tem um no meio Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Ai, caraca Pera, pera Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Tá viajandão Bora, bora Tem lava aqui, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Acho que ele morreu Opa Nem desce, nem desce Eu tô sem bloco, esse é o problema Eu já desci o que não deveria ter descido Porque o bloco aqui ele não quebra Tá me vendo? Tô te vendo, você tá subindo do meu lado Vê aí É, bota um bloco na sua frente Do seu lado, aliás, direito Esquerdo Um bloco no seu lado esquerdo Eu tô aqui no cantinho Vê aí, aqui? Isso Mas peraí, você vai me tampar aqui Calma, aí Isso, muito obrigada Muito obrigada mesmo Ok Tô ajudando o Gasparzinho aqui Tô ajudando o Gasparzinho, exatamente O Gasparzinho tá quase me dando um Gaspar mesmo Com fome Lá na frente, o cara tá indo lá Tem um azul lá Sim, exatamente E eu acho que ele tá invisível Pra mim ele não tá não E eu acho que pro amigo também não tá Porque ele tá irritando já o cara Matei? Hum, vocês tão lutando Vocês tão lutando Matou Aí ele se jogou Quase que eu me joguei também Só que a gente ganhou Uh, aí sim, hein Caraca Foi por pouco, galera Mas enfim Esse aqui é uma partida Só pra mostrar pra vocês A atualização que teve aqui Como vocês viram agora É um bloco de argila E não de arenito E assim que você Coloca ele no chão Ele se transforma da cor do seu time Como eu tava no time verde Ele ficou verdinho, galera E no mais Tá funcionando aqui Na versão 1.0.6 Já mostrei o IP pra vocês No início do vídeo Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui no like Seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Dá um tchau pra galera, gente Falou, galera Beijãozão pra vocês Bora deixar o like A nós tamo junto É isso aí Passa lá no canal dele Pra tá se inscrevendo E conferindo o conteúdo também, galera Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Partiu!